Fala minha tropinha, hoje configurando o BlueStakes 5 do zero 2022 Vou mostrar pra vocês aí qual é a melhor configuração pra esse emulador brabo E todos os segredos e macetes meu parceiro Então se liga no vídeo que eu vou fazer do zero meu parceiro Você já não aprende se não quiser Vou fechar logo esse emulador aqui Que esse emulador a gente não vai utilizar Fechei ele aqui Como é que você vai vir? É aqui no Google Bota aqui ó BlueStakes E já vai vir aqui pra essa página Vai entrar no site da BlueStakes Vou baixar o mais recente, beleza? Baixar a BlueStakes Vai abrir aqui embaixo, tá vendo aqui ó O instalador Clica nele Ele já vai abrir aqui Abriu, bota pra instalar a tropa Quando instalar eu volto a falar com vocês Pronto topinha, já baixei aqui Então bora configurar Lembrando que o x86 é da Xiaomi Beleza? Free Fire e x86 é da Xiaomi Bora lá Baixou aqui a primeira coisa que eu faço É desinstalar A pré-história No caso desativar Vou vir aqui Aplicativos Isso é o que eu faço Beleza tropa Sempre eu posso Faça a parada Desativar Tropa Lembrando tropinha Já deixa o like aí Já se inscreve no canal Ajuda a nós meu parceiro Bora bater 30k E também eu desativo a Play Games Certo? Vem aqui E fecha Já fiz isso aí Beleza O que eu vou fazer agora Configurações no emulador Não baixa o jogo agora Certo? Eu coloco aqui 4 núcleos Eu tenho só 4 núcleos Certo tropa Então coloco os 4 Certo? Pra dar uma eficiência melhor Mas se você bota aí Antigamente você precisava só a metade Mas hoje os 4 fica de boa Memória do emulador Tropa Aqui no máximo vai até 4 mil Acredito eu Pela menos no Mustardic 4 Eu coloco só 2 Só coloco 2 Você que tem um PC fraco Coloca 1 giga 800 mega Tá ligado? Bota mais menos Do que 800 mega não Tropa Não fica ruim E aqui você vai botar Aqui em memória baixa Só que você tem pouca memória Certo? Eu gosto de colocar aqui Em alta performance Certo? Eu boto aqui ativar E boto aqui Cravato 90 Não sei por que Mas o Bruce Take 5 Pra mim não aparece A opção de mostrar FPS Certo? Aí eu deixo aqui embaixo Ativado A do Da placa de vídeo Certo? Vou deixar gravado Os 90 E salvar Iniciar agora Vamos fazer um passo a passo Aí pra que você entenda Todos os processos O cachorro tá latindo Vai que eu tô na latindo Tropa Não se preocupe não Que é participar do vídeo Pronto Agora eu venho aqui E bora fazer o restante Da configuração Do emulete Visualização Eu uso A 1920 Por 1080 Certo? Mas aí vai de acordo Com o seu PC Eu considero você Usar recomendada Se não tiver tendo Um bom desempenho Baixa um pouquinho DPI Eu tô utilizando A 440 Pra mim A melhor DPI Do momento Certo? E aí Vou salvar Pronto Agora você vai vir aqui Em configurações Vai vir aqui A dispositivo E deixa eu abrir aqui Bora meu pitch E demora E demora E demora é essa Véi Pronto Agora bora terminar A configuração Do emulador Visualização Já foi Gráficos Isso aqui Eu não mexo Deixo do jeito que tá Certo? Deixo do jeito que tá Se você tiver Placa de vídeo Deixa eu ativar Isso aqui A minha é uma GTX 1650 Audio Deixa o padrão Mesmo Certo? Aqui eu deixo o padrão Não mexo Dispositivo Eu boto O ASUS ROG 2 Não tem pra onde ir É ASUS ROG 2 E acabou E aqui eu não mexo Não mexo nisso E eu tô usando A versão mais recente A 5.5.1.100 1040 Beleza? Pronto Emulador já tá configurado Agora bora colocar O APK X86 Da Xiaomi Certo? Eu vou vir aqui Em APK Clico aqui nele E já boto pra abrir Ele vai demorar um pouquinho Ah, no Mustang 5 É bem mais rápido Que o Mustang 4 Ele é mais fluente Ele é mais liso Certo? Eu não sou muito fã Do Mustang 5 Que quando você abre o ABS Às vezes ele dá um ar Bugado insana Mas Em OFF Ele é muito bom Vou abrir aqui o jogo E vamos começar a fazer A configuração do jogo Certo? Deixa eu abrir aqui E aí eu não vou fazer O HUD com vocês Certo? HUD e mapeamento Então fique no vídeo Até o final aí Ajuda nós aí Compartilha pra quem tá Com dificuldade De fazer essa instalação Aí do Mustang 5 Vai fazendo aquela Atualizada Das linhas de sempre De Buenas Eu acredito que agora No dia 19 Vai ter um novo X86 Certo? Então fique atento aí Que eu vou tentar lançar O mais rápido possível Pra vocês aí Baixarem E instalarem pra vocês Deixa eu colocar A minha conta aqui E eu volto já Pronto, ó Já entrei aqui No emulador Com a minha conta Certo? Vou abrir o jogo aqui E vamos começar a fazer A configuração Dentro do jogo Eu vou tentar Ser o mais simples Possível Pra que você possa Entender aí E não errar Principalmente pra galera Que tá iniciando agora aí Ou que tá tendo Muitos problemas De Buld Certo? Vou entrar aqui Primeiro aqui E eu Geralmente, ó Pessoal vem aqui E já abaixo Minhas configurações Que eu deixo salvo Pra você salvar Depois que eu concluir tudo Só vai vir aqui Enviar E já vai ficar salvo No seu PC Isso serve para os outros Emuladores também Certo? Tanto o Bruce TX4 Quanto o MSI Vamos lá Primeira coisa que eu venho aqui É no som Estiro o som da música Certo? Aqui, o efeito sonoro Eu deixo aqui A base aqui E a voz Eu boto no 100 Ou 20 vezes Geralmente eu boto 25 25, 100 Eu vou deixar assim Do jeito que tá Certo? Vou ligar aqui o som E bora começar A fazer a configuração Dentro do jogo Aqui eu não mexo em nada Em básica Essa é a sensibilidade Geral Sempre zero Aqui eu deixo mais ou menos assim Pra depois ir configurando A medida que for jogando Controles É... Deixa aqui Sempre mirar Mudar de âmbito Aqui não mexo Desenvolvendo nada Não mexo É... Aqui eu boto simplificado Dicas in games Notificação de abate Simplificado aqui Indicador do negócio do clássico Sem sangue Olhadinha Desligada Tipo de mira Clássica E... Informações do companheiro Clássica Certo? Pronto Aqui já Personalizei E aqui eu só posso deixar no rápido Gráfico Deixo no clássico No ultra E sombra desligado O sombra vai Consome demais É... Força muito o PC Força muita RAM Então eu deixo com a sombra Desligada Som Já mexi Dicas in games Isso aqui eu não mexo Então agora bora lá Para o HUD dentro do jogo Depois vamos para mapeamento Cara é o seguinte Eu aconselho vocês fazer dessa forma Para que haja menos bug analógico Certo? Então vamos lá Eu primeiro tiro todos os botões Que eu não utilizo Vamos ver Jogo para aqui para cima E diminuo o tamanho Certo? Jogo ali para cima E diminuo o tamanho Todos os botões Que eu não utilizo Certo? Todos os botões Quanto menos botão Que tiver Você utilizar Vai ser melhor Para você É menos bug E agora Eu Bota um aqui ainda Bota um Deixa eu ver Só esse mesmo Pronto Agora eu vou começar A ajeitar do jeito que eu gosto Eu boto Bota isso aqui E aí eu vou diminuindo O tamanho Eu gosto de deixar tudo Pequenininho assim E esses aqui Esses aqui Esse eu trago para cá Certo? Deixa ele aqui E aqui eu vou diminuindo O tamanho E é dessa forma Que eu faço E nem mexo de local Certo? O analógico Isso aqui é muito importante Você vai aumentar ele todo Certo? Vai pegar aqui na pontinha Vai jogar aqui para baixo Onde fica o FPS E vai diminuir o tamanho Certo? Faz isso Que vai bugar bem menos Aqui eu vou diminuir o tamanho A única coisa que eu aumento O tamanho é esse aqui Que eu boto o par 50 Boto o par 50 E deixa ele encaixado Aqui direitinho Aqui Eu gosto de deixar ele assim Bonitinho Encaixado Certo? Isso aqui eu puxo Um pouquinho mais para cá Esses dois aqui São os únicos Que eu não diminuo O tamanho Certo? Que é o de reviver Abre paraquedas Essas coisas assim Entrar no carro E o restante E o restante Eu vou aqui Diminuindo o tamanho Vou diminuindo o tamanho Nem mexe no local Só vou mexer de local O botão de tiro Que eu vou mostrar para vocês Onde é o melhor local Para mim Certo? Pronto Já baixei Diminui o tamanho De todos eles E agora Eu vou aqui Diminuir o tamanho Do botão de tiro Também Para 10 E aí Tá vendo Essa pontinha aqui Da barra de HP Essa tipo localização Eu venho aqui Centralizo Ele aqui Direitinho Dessa forma aqui O pezinho do botão Bem centralizado Dessa forma aqui Eu boto Aí eu pego A barra de HP E puxo um pouquinho Para a esquerda Isso aqui também Um pouquinho para a esquerda Certo? Pronto O HUD Vai estar pronto Só vou aqui salvar E vou abrir de novo Para fazer o mapeamento Preste atenção Que o mapeamento É um pouquinho mais complicado E tem que ter atenção Então Vai com calma Se eu estiver indo rápido demais Volta Dá pausa E vai fazendo aos poucos Beleza? Vou clicar aqui em mapeamento E vou abrir aqui Para poder editar Primeiro passo Trope Não faça o HUD No Smart Sempre faça no Standard Certo? Standard Sempre E mesma coisa Que eu fiz no outro HUD Eu vou tirar os botões Que eu não vou utilizar Por exemplo Esse aqui eu não utilizo Não utilizo Esse aqui Já vou colocando no local dele Certo? Centraliza bonitinho Tenta deixar bonitinho aí E já vai mudando Aqui o gelo Eu uso na letra G Certo? Eu puxo no mouse Então não tem tanta diferença Boto na letra G mesmo Esse B aqui Eu mudo ele E boto para G também Que é para Tipo Entrar no carro No garupa Certo? E aqui Eu boto aqui No B Para ligar o aloque E no E Por que no B E no E Porque no E Porque o E Eu uso E quando o meu menino Joga Ele usa no B Por isso que eu uso Nos dois Certo? Tropa É Aqui eu não utilizo Isso aqui Eu só deixo Só um botão Só de loot A Eu tiro a olhadinha Também Certo? Tira todos os botões Que você não vai utilizar Certo? Tropa Pronto Acho que aqui Já está tudo certo E só falta o botão de tira Eu tiro esse botão Que está em cima Do botão de tira E só deixo o malzinho E aí eu Centralizo ele assim Tropa E puxo um pouquinho Para a esquerda Puxo um pouquinho Para a esquerda Certo? Dessa forma que eu faço Agora só falta O analógico Que é um dos mais importantes Eu aumento ele um pouquinho mais E coloco bem assim Bem centralizado Com um negócio de ping Onde fica mostrando O ping do jogo Certo? Por que assim grande Capone? Porque assim eu consigo Andar de carro De moto Dar ré Se você deixar ele pequenininho Como eu antigamente Deixava ele bem assim Só que você não consegue Dar ré nos veículos Pelo menos não conseguia Não conseguia dar ré nos veículos E o veículo não andava O que ele poderia ir andar Ele andava tipo devagar Tá ligado? Não dava potência máxima E aí foi que eu estava fazendo Um live O menino Aumenta o tamanho O carbone Que você vai conseguir dar ré Eu aumentei E deu certo E não buga Não fica do mesmo jeito Não buga tanto Certo? E aqui Tropa Eu coloco o número 1 Que é para Double Vec E não mexo mais em nada Aqui Aqui já está certo Aqui Já vou salvar Salvei Fechar E eu vou aqui Agora salvar Já salvei também Sai Sai Pronto Tropinha As configurações do emulador Já está pronta Agora o bicho Já está pronta Desse jeito aí Que eu mostrei para vocês aí Faz dessa forma aí Mapeamento Vou mostrar para vocês aí de novo Deixa eu tirar a câmera Para vocês verem aí Embaixo Certo? Deixa eu tirar a câmera Aqui embaixo Pronto Dessa forma aí Tropinha Não tira a print Aí se está com dúvida Essa é uma das melhores formas Para bugar menos Espero que você tenha gostado Do vídeo aí Explicadinho Configuração Do início Junto com a instalação Hood E mapeamento Logo mais Eu vou trazer a sense Desse emulador Com todos os macetes Para 2022 Vou ser que sim Beleza? Então é isso Tamo junto a nós Lembre que sempre Tropinha Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui Chegou a hora Solta o som Tchau 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 Tchau